Uma dança que mexe com o corpo e a alma. A dança do ventre teve sua origem no antigo Egito, aproximadamente 700 anos. Era um ritual primitivo da deusa mãe como forma de agradecimento à fertilidade. A dança é uma atividade física que até recentemente só era praticada por profissionais ou pelas pessoas do Oriente Médio. Uma cintura que vem mudando e a cada dia mais mulheres praticam essa modalidade. Eu vou tentar participar de uma aula e mostrar para você os benefícios que essa dança pode trazer para o corpo. O cinto amarrado na cintura dá o toque especial que deixa a dança mais charmosa. Para os iniciantes, assim como eu, os passos são realizados um de cada vez. Quase todos os movimentos são circulares e envolve o ventre da mulher, onde se exige muita força. É preciso concentração para fazer os passos. Na rotina da dança do ventre, a dançarina abambolei os quadris e os ombros. A dança do ventre, a gente olha e acha que não está fazendo esforço nenhum e bem pelo contrário. Trabalha toda a parte muscular do corpo, principalmente a região da cintura, da pélvica, os músculos dorsais. Então toda essa faixa aqui que a mulherada gosta de diminuir sempre, trabalha muito, afina a cintura, arredonda os quadris, tonifica as pernas, melhora a postura. Magia, mistério, beleza. Esses são alguns dos ingredientes que fascinam as mulheres e as levam a praticar a dança do ventre. Por aula, a aluna perde em média 500 calorias. Além da melhora da postura, da forma física, trabalha muito a concentração, a paciência. Há três anos, Miriam se rendeu a essa modalidade e afirma que os benefícios vão além do corpo. Trouxe consciência corporal e desenvolve toda uma elegância interna, porque ela nos traz uma postura até diante da vida, porque ela trabalha principalmente a nossa emoção. E é uma dança que ela não tem um aspecto sexual, mas trabalha também com a sensualidade. E a gente descobre uma beleza interna, que eu acho que a dança possibilita isso, porque ela trabalha com a alma. Eu aproveito. Fácil não é. Mas segundo a professora, em uma aula é impossível aprender a dança do ventre. É preciso cerca de seis meses para conseguir realizar bem todos os passos. Então, pode-se dizer que eu estou no caminho. Legenda Adriana Zanotto